Arnold. Que capofo maneiro. Nesta segunda. Bem-vindo, irmãozinho. Ele está de volta para deixar as suas tardes ainda mais divertidas. Arnold, seu pequeno maneiro. Esse garotinho já conquistou todo mundo. Tem muito talento. E tá sempre provando que tamanho não é documento. Arnold. De volta nesta segunda, uma e meia da tarde, aqui no SBT. E se inscreva no canal.